Espiritualidade e constelação familiar sistêmica. Será que uma coisa tem a ver com outra? Será que a constelação tem algo a ver com algum tipo de caminho espiritual? Esse é o nosso tema do vídeo de hoje. Recentemente, eu recebi três pessoas para fazer um curso, para fazer um workshop que eu estava conduzindo, e elas se incomodaram com uma imagem que eu tenho de um caminho espiritual que eu sigo. E ela estava, essa imagem estava exposta naquele espaço bem grande, e era uma coisa muito íntima minha, uma coisa pessoal, mas as pessoas se incomodaram e não quiseram fazer o curso por causa disso. E aí eu fiquei pensando, será que eu estou induzindo com essa imagem alguma coisa? Será que eu estou confrontando? Será que precisa ter isso? Será que não precisa ter? Enfim, é uma coisa que eu sempre tive comigo, e esse gesto, esse ato dessas pessoas me fez pensar de uma forma bem tranquila, inclusive, não condenei de forma nenhuma a ação delas, porque eu acho que cada um tem o direito de pensar e de agir como queira. E depois, recentemente, um pouco depois, eu tive outra experiência que acabou me fazendo pensar, realmente, será que é bom mostrar algum tipo de conexão de espiritualidade dentro dos trabalhos de constelação? E para mim, eu vou dizer muito pessoalmente, para o Alex Possato, eu senti que é melhor não mostrar mais. Não que eu não tenha o meu caminho espiritual, pelo contrário, eu tenho o meu caminho, vou continuar seguindo as minhas práticas, enfim, isso é uma coisa muito íntima, mas eu não vou colocar isso mais em evidência no trabalho, para evitar dar margem para esse tipo de interpretação. Constelação Familiar Sistêmica, ele, na verdade, não tem muito a ver com nenhum tipo específico de caminho espiritual. É lógico que a gente que estuda a vida de Bert Hellinger, a gente sabe que ele foi um padre, missionário na África do Sul, ficou muitos anos, algumas décadas, lá como padre, foi diretor de escola, foi teólogo, filósofo, enfim, ele estudou muito essa questão da teologia, da espiritualidade, ele tem livros falando sobre Deus, falando sobre fé, enfim, o Bert Hellinger, é lógico, ele tem um pé numa espiritualidade, eu acredito, pelas coisas que eu leio, e eu vejo, que é uma espiritualidade muito ecumênica, ele não é muito dogmático, embora algumas coisas que ele coloque, às vezes, lembre muito, um lado do catolicismo, mas eu tento sempre interpretar de uma forma não dogmática, e procurando ver o lado terapêutico do Bert Hellinger e da Constelação Familiar Sistêmica, que eu acho que é a essência da constelação, o lado terapêutico. É, mas tem um outro detalhe. A constelação, ela é um grande expansor de consciência, ela é um trabalho que, conforme a gente vai mergulhando, eu já estou há 10 anos nesse trabalho, a cabeça nossa, a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de ter nossas crenças, inclusive nossas percepções extrasensoriais, elas vão aumentando. A constelação propicia isso. E, de certa forma, a gente começa a ter observações diferentes daquelas que nós tínhamos antes de começar um processo com constelação. A gente começa a sentir mais. É muito comum que pessoas abram sua visão, abram sua sensibilidade. Eu não quero falar da palavra mediunidade, embora eu não tenha nada contra a palavra mediunidade, mas tem pessoas que acham que quando falam mediunidade, está levando para uma ideia espírita, kardecista ou umbandista. E eu queria falar, então, usar o termo sensibilidade, mas que no fundo é a mesma coisa. É uma capacidade de ver além, de ouvir além, de sentir além, que qualquer pessoa pode ter. E aí eu gosto de falar das experiências do Rupert Sheldrake, que, por exemplo, ele consegue fazer com experimentos com seres humanos, comprovar essa existência de uma conexão mental entre pessoas que não estão se vendo, ou entre animais e seus donos. Então, busquem as experiências de Rupert Sheldrake, que é onde Bert Hellinger também baseia essa ideia do campo fenomenológico. Ele fala do campo morfogenético, que é uma ideia do Sheldrake, onde existem experimentos, talvez ainda não totalmente comprovados cientificamente, mas é um começo, mostrando que existe essa capacidade do ser humano de se conectar de uma forma muito mais expandida, além dos cinco sentidos. Existem diversos outros trabalhos falando da capacidade do homem de expandir a consciência. da consciência. Existe muita coisa, mas eu não quero levar por esse lado, porque daí a gente começa de novo a querer comprovar algo, e no fundo eu acho que a constelação em si, ela já traz muita comprovação efetiva na vida da própria pessoa. As transformações são efetivas, a nossa capacidade de visão aumenta, de conexão aumenta, isso é uma coisa que a gente percebe em nós mesmos, e aí que nome a gente vai dar para isso, não importa. Se isso está atrelado a um caminho espiritual de alguém, ok, então a pessoa transporta essa sensação que ela vivenciou na constelação para as suas crenças espirituais. Mas eu digo para você que isso não é necessário, você não precisa acreditar em nada, você pode acreditar simplesmente na capacidade humana, de conexão, de usar o próprio aparato biológico, sua mente, seu cérebro, suas conexões biológicas, para perceber mais do ambiente que você vive. E está tudo bem também. Então eu acho que quanto mais a gente consegue incluir a tudo, e evitar esses tipos de confronto, melhor. Essa é a minha forma de proceder. Eu tenho realmente uma conexão espiritual muito forte, durante meus trabalhos, às vezes eu coloco algumas músicas que relembram algum tipo de caminho, diversos caminhos, mas nunca é no sentido de induzir nada, mas simplesmente de traduzir talvez a energia que está se mostrando naquele momento da constelação. E eu procuro ser dessa forma muito aberto, evitando qualquer dogmatismo. Talvez nem todo mundo vai gostar também disso, e a gente não pode agradar gregos e troianos. O que eu quero dizer é que, em tese, assim, em síntese, não é nem a tese, mas é a síntese, a constelação não necessita de nenhum vínculo com ideias espirituais, religiosas e dogmas. A gente pode entendê-la até de uma forma científica. E também a gente pode entender ela de uma forma mais espiritual, colocando dogmas pessoais que a gente acredita, e que acaba se encaixando em algumas coisas que a gente sente na constelação. Mas isso, em nada, vai atrapalhar o processo de cura, o processo de autoconhecimento que a constelação traz para você. Essa é a minha forma de trabalhar, e esse é o recado que eu queria passar para você hoje. Então, muito obrigado, até uma próxima. Um abraço. Música 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 Música